A CIDADE NO BRASIL 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 Amor 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 Obrigado por assistir. A CIDADE NO BRASIL 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 E um forte abraço para este lugar. Viva Edaíl François. E agora vamos com a terceira participante de esta pasarela. Ela é Miriam Carrillo Figueroa Ela é Miriam Carrillo Figueroa Muitas graças a Miriam Carrillo Figueroa Ela é Miriam Carrillo Figueroa E vamos continuar com esta chica guapísima Nuestra siguiente participante é Aixmet Kincel Cucumber Ela é Aixmet Kincel Cucumber Ela é Miriam Carrillo Figueroa 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 E nós convimosmos com um forte aplauso Aixmet Kincel Cucumber De esta passagem, a gente vai de noite, ela é Ángel Selene Pérez Al-Pasar. Música Muito obrigada, é que é Ángel Selene Pérez Al-Pasar. A seguinte passagem, a gente vai de noite, é Ángel Icavazos Díaz. Música 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 E aí E aí A última para que se faça a paparola E a sombra que é noite é Carla Luz Lívia Torres Alvará E aí 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 Cidade! Cidade! Que as chicas estão portando uns vestidos de primeira de verdade agora aí E vocês podem encontrar o que você queres para qualquer ocasião aí estão contendo como se cada um dos vestidos da parte das participantes e, bom, você também pode lucir algum deles E bem, vamos a dar atenção, chegou o momento de saber quem são as 3 chicas que passarão a etapa de comunicación A primeira finalista é Birma Vámonos Que vai, que vai a...? Vamos a conhecer Vamos a conhecer Vamos a conhecer a é a nossa segunda finalista quer saber quem é? sim! aí vai! ela é... Rosana Herrera Marcia! quer saber quem é a nossa terceira e a última finalista muito bem Nayeli a terceira finalista é... Nayeli Caballo Felicidades a toda a festa e muitas felicidades a toda a festa a terceira finalista agradecemos a todas as participantes para o evento e para a festa 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 vamos agora chicas me vou de este lado me vou com Birma tómalo 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 quer saber que pregunta é? tómalo 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 E quando a vida nos cierra uma porta, Deus nos abre uma ventana. Muito obrigado. E a pergunta para Roxana, se for escolhida para promocionar a sua cidade a nível nacional, que destacaria? Boa noite. Principalmente o que destacaria é o que nos caracteriza a toda a cidade. A qualidade humana que temos, quando vem um visitante, que é o que fazemos? Recibirlo com os braços abertos e mostrar todas as coisas boas que tem a nossa cidade. De esta maneira, poderíamos ir incursando os lugares turísticos que temos. Um dos mais importantes é o Nascimento. Como todos sabem, este é o mundo mais grande, porque o primeiro está em Japão. E não toda a gente aqui mesmo o conhece. Então, teríamos que impulsar o turismo, baseado no que nos oferece a natureza. Obrigada. Um abraço para ela, por favor. Obrigada, Maria Alíma. Obrigada. Com todos os participantes da essa participação que é Nayeli. E para Nayeli, eu vou fazer a seguinte pergunta. Obrigada, amor. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi adoração, verdade, as pequenas que estão aqui com vocês. Vamos agora com a pergunta para Nayeli. E aí, qual é que são os valores que deve ter um amor? Bom, principalmente, boa noite. Eu acho que o principal valor é a dignidade. Isso nos agradece a nós como as mulheres como o ser humano. Perfeito, foi treinado! O jurado já está formando algo, já está começando a terminar. E rapidamente nos vamos com os amigos de Backstage, que têm muito boa informação. Vamos lá, vamos lá. Eu também, para a Donal, é que já estou cada vez tão nerviosa. Estou muito nerviosa porque, na verdade, as três finalistas são guapíssimas. Al igual que as sete participantes, os abraçam muito decisão para o jurado. Vamos a conversar com a gente. Obrigado por continuar conosco. E já é chegado o momento, o momento, como digamos, justo e ideal este setembro. Hemos recebido o jurado, a participação de Asagra, e quem será a representante de Ciudad Malde na grande final de Nuestra Belleza? Cada ano em 2012, no próximo 7 de julio, no Rio de Janeiro. Não importa também. Assim mesmo, pois em este momento queremos invitar ao escenário, ao nosso alcalde, ao Dr. Humberto Flores, e ao seu destino esposo, a senhora Ana B. Garza de Flores, para dar o reconhecimento a minha vida, como o nosso representante, e este setembro de Estatado, e, por suposto, a esta linda, que esta linda, que esta linda, que esta linda para nós. é assim, e vamos aprovechar, vamos aprovechar para agradecer a Ciudad Malde, a Ciudad Malde, por abrirmos as portas, agradecer a todos que estivemos com forte aplausos. A CIDAD Malde, representante de Nuestra Belleza Ciudad Malde 2011. O título de reina de Ciudad Malde, é agora, Rosana Reina de Ciudad Malde, Felicidades! 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 Flavos! Con todas as representantes! Aplausos para ela, a reina, a soberana de Reina de Ciudad Malde, a CIDAD Malde, a Reina de Ciudad Malde. Felicidades! Felicidades! En la presencia, en la calle, en su esposa, en la corona, en este momento, a todos los representantes, quien ahora va a estar, por supuesto, en el Centro de Estatal. Rosana Torreira, por felicidades! Muchas felicidades! La invitación queda abierta a todos, nos vemos en Tampico, el próximo 7 de julio, en el Espacio Cruzado a Eterno Unicano, va a llegar acá por la corporación de Medellín Ortiz García! Felicidades! 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 Esperamos a todos a mí, que nos trapo a todos de su peor, el centro de un centro de almendría, un centámetro de belleza y, por supuesto, que a nosotros, los españoles también, que agradecemos a nuestros compañeros! ¡Gracias!